Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cas Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro De te lembrar Essa canção é sua Você é meu cas Te amo demais Te amo demais Eu fiz só pra você Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Você é meu casal Tô falando de amor Coladinho Coladinho Olha nós Olha nós aí E você Perdi conta que ninguém Perdi conta que ninguém errou E nada acabou Começando 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 outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio 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 pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Lembro que chorei por você Lembro que só me fiz sofrer Tu vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha E fui esquecida Todos os meus beijos Levou 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 Vai sentir saudade Da minha companhia Então No que adianto eu te amo Se a noite Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Vem com Gildéia Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Falando de amor E essa é pras mulheres apaixonadas Coladinho Coladinho Tô procurando o amor Tô, tô sozinho Troco balada, pôr doa estraça de vinho Tô procurando o amor Tô, tô carente Troco cerveja por um beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Por toda cidade vou anunciar Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazer amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazer amor todo dia Oh, paixão Roladinho Roladinho Tô procurando o amor Tô, tô sozinho Troco balada, pôr doa estraça de vinho Tô procurando o amor Tô, tô carente Troco cerveja por um beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Por toda cidade vou anunciar Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazer amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O ar ligado O filme na TV Fazer amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazer amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia Procuro alguém pra me chamar de bebê Procuro alguém pra me chamar de bebê Acervonews.net Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão Eu sei que eu vou passar, então deixa assim Eu fico vendo os poucos se afastar de mim O que você quis, o sentimento passou Não está aqui, o que acabou o amor O mundo vai encontrar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi esperando você Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então deixa assim Eu fico vendo os poucos se afastar de mim O que você quis, o sentimento passou Não está aqui, o que acabou o amor Com a poderosa, super vez de visão Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Vai se lembrar demais que um dia foi meu sonho Mas o sofrimento faz a gente acabar acordando Você quis, o sentimento passou Não está aqui, o que acabou o amor Com a poderosa, super vez de visão Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu O que você quis, o sentimento passou Não está aqui, o que acabou o amor O mundo vai encontrar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi esperando você Romeu, Daniezes e Santiago É pra chorar mesmo, bebê Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Até ontem, eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte, sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou Mudou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Falando de amor Quantos você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembrou Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Quantos você já beijou Eu só beijei Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu Quantos você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem? Tem E as outras não tem De onde você vem De onde você vem 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 Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu De eu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu De eu certinho com o meu E olha o que aconteceu E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Vem, pois Gilberto é a marque Um coração destino incerto Com minhas mãos catorze restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Com como um jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi em você E sem querer eu me apaixonei O que sei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O que sei, só o que sei, só o que sei Nesse amor errei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi em você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha russa O que sei, só o que sei, só o que sei O que sei, só o que sei E te amar foi me perder E te amar foi me perder Tempo de medo de que sei Tchau